A gente já toca desde que a gente estuda a sétima série colegial, a gente se conheceu, tocou, tocou. Só que desde então era só um hobby, né? Aí chegou no momento que a gente tinha que tomar a decisão se queria fazer mesmo do canal E ou se ia continuar só com brincadeira. Aí todo mundo decidiu pegar, que foi em 2009, tivemos o projeto de fazer o álbum, o primeiro CD. E foi aí que a banda surgiu pra valer, entendeu? O nome surgiu, Alfa Juliet, por uma junção do alfabeto fonético em inglês. A gente criou um nome que fosse falado em qualquer lugar do mundo. O primeiro conceito foi, vai ter que ser uma coisa que a gente gosta de fazer. E a gente gosta de ouvir sonho em inglês. A gente até chegou a fazer um show no português, só que foi, foi tipo, patate. A gente falou, pô, não é mesmo isso que a gente quer, eu não escutaria. E tem um outro fator também, o mundo tá muito pequeno, né? Hoje em dia você acessa tudo em qualquer lugar. E a gente falou, pô, qual o ponto em fazer sonho em português e estreitar esse lúcio? Vamos abrir? A gente tem um amigo ainda, ó, na Ásia, nos Estados Unidos, vamos mandar pra todo mundo. O inglês, ele soa natural, assim, pro estilo. Talvez pelas nossas referências também. A gente tem muito de Fighters, tem bastante também de Metallica, que é o que a gente recebeu ouvindo, tocava um disco de colégio, como a gente se conheceu. E algumas coisas ainda estão um pouco mais novas, como Shining Down, Seek Puppies, que são uma das pessoas no meio do caminho e foram importantes no trabalho, principalmente do nosso primeiro CD. Eu acho que eu chamaria de uma banda de rock, porque a gente tem tanto estilo, assim, diferente, sabe, tem um pouquinho do metal, tem um pouquinho do grunge, um pouquinho do rock alternativo, um pouquinho do hard rock, um pouquinho do hard rock, se chama o nosso som como hard rock. Hard rock, as vezes. Faço o rascunho das músicas, ou seja, a parte harmônica, a parte melódica, normalmente a letra ela vem depois. Então, primeiro assim, eu tô cantando uma melodia, né, aí eu tento achar uma estrutura, uma música, gravo no violão, no local, aí eu mostro pros dois, se eles escutam, aí a gente traz pro estúdio. Aí no estúdio, quando vai tocar com a banda mesmo, aí essa música, ela se transforma, que aí vem as influências de cada um. Agora, pra esse segundo disco, a gente já tá tentando fazer uma coisa, começa primeiro no estúdio, o primeiro rascunho da música, aí eu levo, trabalho mais um pouco, volta, tipo isso, né? A gente tá indo pros Estados Unidos, pra Los Angeles, mas exatamente agora, dia 7 de agosto, e já temos aqui algumas músicas. A ideia é que até o final do ano a gente consiga juntar mais um repertório em batalha de músicas, pra gravar o nosso primeiro disco pra os Estados Unidos. Tá sendo um intercâmbio onde a gente vai tocar, conhecer, ver como funciona, colocar o produto no lugar onde ele é aceito, e em Paraná no Aís, poder gravar um outro disco, poder gravar cliques, poder tocar. Tá sendo um intercâmbio onde a gente vai tocar,